Jeito fácil de desenhar um carro de bombeiro, mas não desse jeito. Vamos lá, comece fazendo essa linha. E aqui você vai fazer esse círculo, do lado faça outro do mesmo tamanho e faça agora esse menor no meio, no outro também. Aqui você vai puxar essa linha horizontal no meio do pneu, altura, pronto. Agora você vai fazer esse círculo oval aí na frente e esse mais comprido bem no meio. E faça esse do lado menos comprido, pronto. Agora você vai fazer essa volta em cima do pneu, arrudeando e o outro lado também. Na frente, suba essa linha vertical, faça um círculo, que é o farol, suba mais um pedaço, puxa essa diagonal e faça essa parte da janela, tipo um quadrado, que vai ser o vidro. Faça essa parte em cima, que é o teto, fazendo essa curva e puxe essa horizontal. Desça essa um pouco e vai fazer essa horizontal passando aquela que você desceu. Faça esse detalhe do lado, fazendo essa linha no meio. A mesma coisa do outro lado, vai fazendo essa curva no meio e puxe outra horizontal, juntando com a do lado. No meio você vai fazendo agora esses quadrados em seguida, que é para deixar o formato de uma escada. Pronto, agora você fecha ali no embaixo com essa linha e aqui você faça a mangueira, fazendo essa curva, ela virada, faça esse círculo oval e faça esse retângulo que aponta. Pronto, está feito. Pronto, está feito.